Fala galera bacana! Bom, neste vídeo vou te ensinar a como fazer as configurações para que você tenha um salvamento automático dentro do CorelDRAW e não perca o seu arquivo. O arquivo que você esqueceu de salvar, ele se perdeu. Neste caso você vai conseguir facilmente recuperar este arquivo. Então nós vamos aqui iniciar o nosso vídeo, mas antes de iniciarmos o vídeo eu peço a você que se inscreva no canal. Para isso, pause o vídeo, desce um pouquinho abaixo e você vai encontrar um botão vermelho. Clique nele, clique no sininho e não se esqueça de compartilhar este vídeo e deixar o seu comentário que é muito importante. Voltando aqui para o vídeo, nós vamos nas configurações. Eu posso apertar CTRL J, então CTRL J e posso também vir aqui na catraquinha. Vindo nesta catraquinha ou no menu ferramentas, opções, eu tenho as mesmas configurações. Venho aqui, provavelmente o seu vai estar em geral, você vai mudar aqui para salvar. Mudando em salvar, nós temos as categorias sendo divididas por linhas. Está vendo aqui as linhas? Então essas categorias estão divididas por linhas. Nós temos a primeira categoria, que é cópia de segurança. Essa cópia de segurança é feita quando você salva o seu arquivo. Ou seja, peguei um arquivo de um cliente para fazer. Estou aqui, já salvei lá na pasta do cliente. Então a partir daqui, ele vai fazer uma cópia de segurança em cima do arquivo e já salva. Se você ler a opção aqui abaixo, você tem fazer cópia de segurança ao salvar. Então assim que você salva o arquivo, ele já começa a fazer uma cópia de segurança. Digamos que você tenha uma pasta chamada empresa Coresnake. Você vai salvar o arquivo lá dentro. Aí você tem as opções aqui de escolher entre salvar a cópia de segurança no mesmo local em que você salvou o arquivo ou escolher o local específico. Eu deixo aqui no mesmo local em que eu salvei o arquivo, porque assim fica mais fácil a localização e eu tenho sempre ali a cópia de segurança comigo. O interessante de você marcar também essa opção de um outro local é que você pode ter uma HD só com cópia de segurança, se porventura, ou uma parte do seu HD separado para isso, se porventura um dia der algum problema em um arquivo de um cliente, você também consegue encontrar facilmente esse arquivo. Tá legal? Bom, mas eu prefiro ainda assim manter a opção de cima marcado. Na parte de baixo, nós temos cópia de segurança automática. Essa daqui é feita, mesmo que você não tenha salvo o arquivo nenhuma vez, ele já vai fazer essa cópia de segurança para você. Então você vai manter marcado essa opção de backup a cada, aí você tem tantos minutos. No meu caso, eu deixei um minuto, mas como pré-definição ele traz para você nunca 5, 10, 20, 30 e aqui embaixo uma hora. Só que há um problema aqui em colocar um minuto se você tem um computador fraco. O computador requer mais processamento. Então se você coloca em um minuto, a cada um minuto, independente do peso do seu arquivo, ele vai estar fazendo esse salvamento automático. Se você não tem um computador bom, eu recomendo que você utilize então 5 minutos ou um mínimo 3. Então deixa em 3, faz o teste. Se você vê que está travando muito, pula para o 5. Se vê que está travando muito, pula para o 10. Se colocou no 3 e não está travando muito, vai para o 1. Então é assim que você faz os testes, se vai funcionar ou não. Mas essa opção é uma das mais importantes aqui dentro do salvamento automático. Embora a de cima seja muito importante, a de baixo é mais ainda porque é onde você esqueceu de salvar o seu arquivo pela primeira vez. Neste caso, eu já escolhi uma pasta específica, porque como eu ainda não salvei o meu arquivo nenhuma vez, eu deixo sempre na minha unidade D, que é um HD que eu tenho reservado apenas para download. Então ele fica aqui. Você pode procurar o diretório clicando aqui em procurar. Bom, vamos aqui tentar entender. Criei o meu arquivo aqui, não salvei, ele está aqui sem título. Então eu estou aqui trabalhando. Daqui um minuto ele vai fazer uma cópia de segurança para mim lá dentro da unidade D. Se o meu coreo fechar repentinamente, ou se a energia acabar, o computador desligar, sem a sua permissão, você vai ter esse arquivo salvo. Agora, se eu vier nessa aba, clicar sobre esse xzinho e fechar e concordar que eu não quero salvar, aí já é uma escolha minha. O programa vai interpretar que eu não tenho ali o interesse no arquivo e ele vai deletar o arquivo. Entendeu? Então é só para se o programa fechar repentinamente ou, sei lá, algo do tipo acontecer. Então fica a dica aí para você. Neste caso aqui, nós temos ainda mais algumas configurações aqui abaixo, que é salvar documento em versões anteriores. Você pode deixar perguntar para você sempre ter a opção de escolher a versão e pode aqui manter a aparência como está. Não muda aqui para a parte de baixo, porque por mais que ele mantenha editável, não é totalmente editável e ainda assim você vai ter problemas com mudanças, como cor, como sombra, como aplicação de degradê. Então você não mexe nisso aqui. Deixa aqui como está o meu e está tudo certo. Nas demais opções aqui do lado, se você não tem um conhecimento para estar fazendo essas configurações e ajustes, por favor, não mexa aqui nessas opções. Tá legal? Então mantenha dessa forma. Vou dar um ok. E agora sim está tudo funcionando e a cada um minuto o salvamento automático ocorrerá dentro do meu CorelDRAW. Então configure aí da melhor maneira. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez eu ressalto aqui, peço a vocês que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, desce um pouquinho o vídeo, clica no botão vermelho, ativa o sininho, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Isso é muito importante. Também deixe o seu like, porque nós precisamos crescer o nosso canal e nós temos vocês, que são as pessoas que nos ajudam a divulgar. Tá legal? Então faça isso aí e tudo certo. No mais, espero que tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo.